Música Pilar, eu queria mostrar um vídeo aqui no nosso programa para aquelas pessoas que fizeram toda aquela discussão sobre a aquisição do fuzil e da carabina pela Guarda Civil Metropolitana. Eu queria mostrar essa imagem, mostrar para essas pessoas que se dizem especialistas em diversos assuntos, um evento, um baile funk, que ocorreu na cidade de Tiradentes, uma área onde a GCM normalmente atua, junto com os outros órgãos, e onde mostra um indivíduo com armamento pesado. Passe o vídeo aqui, por favor, produção. Evandro, parece que está lá no Iraque, no Afeganistão, mas não, é aqui a cidade de São Paulo. A gente sempre fala que a cidade de São Paulo é uma cidade violenta. Então as imagens estão aí para vocês verem. Um fuzil dentro de uma área urbana. Então nós podemos dizer que quando isso acontece, isso limita a atividade do Estado. E quando eu estou falando do Estado, eu estou falando dos governos estadual, federal e municipal. É o Estado paralelo instalado lá, nesse local. Quem manda ali não é o Estado, é esse Estado paralelo que alguns querem instalar no Brasil. Eu sempre digo, eu estava vindo para cá gravar e encontrei uma equipe aqui da Inspetoria do Centro apoiando o pessoal da limpeza urbana, da zeladoria. Tinha três viaturas escoltando a zeladoria. É uma cidade violenta. É uma cidade violenta. Os números maqueiam a violência. Mas você, principalmente você que não é guarda, você que é cidadão, quando você sai para trabalhar de madrugada, você não tem medo no ponto de ônibus? Sente-se seguro em ir da sua casa até o ponto de ônibus? Ou mais, dentro do ônibus, e não tem um arrastão lá e levar em celular e outros itens pessoais seus? Lógico que não, né? Aí você sai para passear. Aí você está voltando para a sua casa uma e meia, duas horas da manhã. Você para num semáforo vermelho? Uma e meia, duas horas da manhã? Ou você sente medo? Eu vou usar... Esse é o efeito que nós temos aqui. Eu vou usar eu como exemplo, Vilar. Eu tenho um ano de bicicleta, moro em Santo André, num lugar razoável, mas num determinado ponto lá que eu realmente fiquei preocupado de ser vítima de roubo. Sim. Por quê? Porque a sensação de segurança não existe. Não temos na cidade de São Paulo, como também não temos em diversas cidades da região metropolitana. Sim. Eu vou até um pouco mais além, viu, Evandro? Aqui na cidade de São Paulo, nós tínhamos um embrião de monitoramento da guarda, né? A polícia militar tem o monitoramento, a CT tem o monitoramento, tem um problema que é terrível, que ninguém conversa com ninguém, né? É uma conversa fiada ali que está todo mundo alinhado, mas é conversa fiada, porque na prática isso não acontece, né? E o cidadão fica à mercê desse tipo de coisa. O cidadão vira refém desse tipo de coisa. E aí, a gente tem esses pseudoespecialistas que vêm criticar a guarda de usar um equipamento legal, ou seja, é algo que está previsto na legislação. Nós não estamos lá no outro país que vende contrabando trazendo arma de lá para a guarda usar. Não. Foi lá no exército, que é o órgão, solicitou autorização, foi autorizado. Os instrutores da guarda passaram por requalificação por instrutores do exército e são multiplicadores para que os nossos policiais possam usar os melhores equipamentos. Para que isso não ocorra. Se a guarda tiver que ir lá nesse lugar, que ela vá. Se houver confronto, se houver a decisão de quem está com o fuzil na mão e não ter autorização, porque ninguém tem porte para andar com o fuzil na rua. Ninguém tem porte para andar com o fuzil na rua. Então, se a pessoa quiser enfrentar, seja a guarda civil metropolitana, a polícia militar, e mais recentemente, vamos falar aqui, na Brasilândia, os policiais militares foram agredidos, os policiais de motocicleta, ou seja, são territórios abandonados. Mas eu acho que isso vai mudar daqui para frente, viu, Evandro? Eu acho que você, cidadão, que paga o seu imposto, mande uma mensagem para esses especialistas, que quando você tiver necessidade de dormir, o básico do ser dormir, para ir trabalhar no dia seguinte, gerar riqueza, gerar impostos, você chamar um órgão público, seja a guarda civil metropolitana ou a polícia militar, não ocorra, como aconteceu com esses policiais militares, e que também, quando chegar no local, não encontre uma imagem que nem essa que vocês viram agora há pouco, com um indivíduo com um fuzil, armamento pesado. Tenho certeza que ele não tem capacitação, não tem registro, é de totalmente legal. Então, esses pseudos especialistas, prestem atenção, vamos usar o bom senso, e parem, eu vou ter que usar esse vocabulário, de encher o saco do Estado brasileiro, os órgãos públicos estão querendo fazer dentro da legalidade. e aí e aí e aí e aí Obrigado.